Olá, gente, eu sou a Peppa Pig. Como estão vocês, meus Bencons? Eu estou ótimo, e vocês também acham que estão, né? Mas, antes de começar o vídeo, nós vamos te pedir para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar alguma coisa que você achou estranha nesse jogo. Bem, chega de blá blá blá, e vamos para o jogo. Ok, gente, já estamos aqui, e nós vamos no nosso mundo, óbvio, não dá para ir de multiplayer, né? Nunca vai. E chegamos, aqui ó, pegamos máximas madeiras, e nós jogamos escondido, porque o vídeo não estava funcionando. Sim, vocês podem acreditar nisso, o vídeo não estava funcionando. Acho que só deu três carnes desse, mas é infinitamente, mesmo que o fogo não faça nada. Ó só, acho que eu não preciso perder meu tempo com isso. Eu só vou guardar algumas coisas, para não vou ousar, né, gente, os Bencons, vocês sabem. E esse ovo aqui é um mistério. E eu quero que eu consiga gravar esse vídeo, porque esse vídeo deu muito trabalho. Eu estava tentando fazer vários vídeos, mas eles deram muito trabalho, e eu não consegui. Por isso que eu preciso da sua ajuda, se inscrever no canal, e fazer tudo isso, porque eu trouxe esses vídeos tão legais para você. E o Jasperdex, que é o outro, pessoa que faz eu, também está aqui. Bom, ok. Você precisa disso, eu vou usar isso daqui. E, uou, olha como está isso daqui. Está muito crocante. Ok, né? Vamos minerar um pouquinho, antes que fique meio escuro daqui, né? Vamos andar devagar, para não... Porque, sabe que tem uma noção aqui, que a gente anda muito rápido quando a gente estiver gravando um vídeo, meus Bencons. A gente acaba, sabe, é... Como é que eu posso falar isso? Travando o jogo e bugando ele ao mesmo tempo. Então, é... Vai notar a diferença, né? Vamos ir um pouco devagar, porque... Oxi, eu não vejo problema. Ó. Está muito estranho esse... Ah, estou com fome. Meu Deus, preciso comer alguma coisa. Depois eu quero sair dessa caverna. Aqui, né? Depois eu vou comer um pãozinho, porque eu não quero perder meu tempo. Ih, será que tem um pão aqui? Não, eu vou ter que pegar lá no meu baú, que eu deixei lá. Vamos, gente. Vamos tentar ir lá. Do jeito mais, com calma possível. E já está ficando de noite. E eu não consegui nenhuma cama. Isso é meio triste, mas... Conseguimos matar os mobs, que... Podem ficar na noite, até. É... Bem... Nós vamos ter que pegar o nosso baú. Comer só um pãozinho, que sobrou, né? Como vocês viram. Só sobrou um pão, né? Então eu não vou fazer outra novidade aqui. Hum... Bem melhor. Acho que acabou meu último pão, então... Vamos lutar. Mas... Precisamos de ferro. Esse é o melhor problema de todos. Onde eu posso conseguir ferro? Vou ver algumas estratégias do jogo. Pra fazer isso... Só precisamos de bônus, né? Ok. Depois a gente vai fazer tudo isso daqui. Que eu nem sei o que é isso direito. Porque parece muito doido esse negócio aqui. Meu Deus, muito doido. E... E é... E é... E é... Ok, né? Vamos... E... Olha, gente. A noite está chegando, então... É... Vai ter um trabalho difícil hoje. Mas vamos fazer uma nova... Uma nova machada. Porque esse daqui já está... Indo embora pro lixo, né? Como vocês perceberam. Que bom que a gente mora perto de uma larva. Porque... Dá pra ver toda a iluminação bonita, né? Ok. Vamos ver. Podemos ver um animal ali. Olha! É por causa das pessoas que morreram aqui. É por causa dos bichinhos que morreram aqui. Não! Não! De novo, não! Voltamos, gente. E nós sabemos que nós demos mal aqui. E nós temos larva aqui. Vamos ficar um pouquinho menos rápido. Porque... Vamos pegar essas coisas brilhantes. Que faz nós... Um lobo, gente. O que a gente pode fazer com um lobo? Eu não sei ainda. Nem sei o que posso fazer com uma pedra, né? E chegou a noite. Que é a pior hora do dia. E... Preciso de alguma coisa pra enfeitar os bobos. Mas eu não tenho nada. Eu tenho o bachado. Mas eu posso fazer alguma coisa, ó. Ok. Vamos fugir antes que alguém nos pegue aqui. Ou... Ah, tá. Agora nós temos que ter rápido aqui. Tem esperança e nem nada, ó. Tem que calcular pra não travar. Não pode ser muito devagar e nem muito rápido, ó. Tem que calcular aqui, ó. E... Pronto. Calculei aqui. E... Pronto. Agora... Não dá pra fazer nada. Ah, temos que ter os gravetinhos. Não vamos gastar... Não vamos gastar tempo, né? A gente tem uns gravetos aqui. Não vamos gastar bastante madeira. Porque também... Acho que uns quatro gravetinhos serve. Acho que só isso, né? Eu tenho também... Dá pra fazer uma picareta. Ou... Mas eu prefiro o machado. Pra fazer só o machadinho. Não é muito problema, não. Só tem um machado agora. E... E não tem muita picareta. Então, vamos pegar aqui mais um pouquinho. E fazer uma nova picareta. Ou uma nova pá. Mas eu quero pegar um feno. Que pode ajudar nós. Ele é ajudante mesmo. Só pra energências mesmo. Vou deixar ele como uma energência. Então, vou escolher... Escolher eles, meus bencons. É... Meus bencons. Aqui, ó. Vamos pôr ele até aqui. As pedras aqui. Mais pedras. E temos poucas pedras. Pra se comparar. Mas nem precisamos de tanta pedra assim, né? Temos alguns carvões. E... O mais importante que é... Isso. É... Não. A gente vai jogar isso aqui fora. Isso aqui também. A gente não vai precisar disso. E... Acho que vamos precisar sim. Porque ele tá bem novinho. E eu quero não gastar ele muito, né? Bom, vamos pegar alguma coisa no baú. Pra fazer um bastão. Pra atacar os mobs. E ele é muito bom. Pra falar a verdade. Acho que umas quatro madeiras ele já deixa, ó. Ai meu Deus. Não. Aqui, ó. É... Precisamos de... Como fazer um bastão aqui? Não tá mostrando um bastão aqui. Ok. Não tá mostrando nenhum bastão aqui. Eu sei disso. É... Meus bengons. Eu não estou achando nenhum bastão aqui. Eu estou achando isto. E isto. E isto. E isto. E... Só isso, né? Não temos nada aqui. Então vamos guardar de novo. Porque a gente não vai usar essas coisas agora. E não precisamos usar os grafetas pra coisas bestas. Então vamos. Ok. Hora da nossa busca por mobs. Porque a gente consegue menos, mas muita coisa. A gente consegue o peixes. Olha. Um bicho lá. Melhor não ir muito atrás dele. Mas tem muitas... Eu acho que isto aqui é só o Vagalume mesmo. É. Estava certo. Olha. Aquilo é um bicho. Simplesmente eu odeio ele. Oh, oh. Eita. Ele me deu um dano, gente. Olha. Travou. Não, não, não. Não trava. Nossa. Ele me deu um dano de novo. Tem vários bichos desse. Meu Deus. Eu tenho que voltar pra casa. Meu Deus. E agora? Meus bem. Como são os noios? Oi, um villete. Depois ele... Mas não sei porque ele veio pra que pra cima. Não sei pra que, né. Ele é muito doido esse villete aí. E vamos. Ok. Vamos comer a nossa carne precial. Não vamos comer agora. Vamos deixar pra depois. Tava tão preocupado ainda. Eu vou comer um peixinho, né. Básico aqui. Basiquinho. Já... Já aguentou nossa... Oh, ele que vai pra portas. Me esqueci. Ai! Você quer aqui? Para de entrar aqui. O que você tá fazendo, pô? Oh, cheio. Nossa, ele me deu muito dano. Eu não vou comer essa carne, então vou jogar na lava depois. Só pra coisas importantes mesmo. Por que eu tô deixando todo mundo entrar? Vou fechar a porta. Por que todo mundo tá entrando aqui? E preciso de alguma comida. Mas... Não tem nenhuma. Tem uns peixinhos que tentam animar. Eu, mas... Eles não animam muito. Comer meus peixes que não prestam tanto assim. Pra falar a verdade. E é melhor tomar cuidado. Porque minhas picaretas já estão acabando. E... Tem muito bicho aqui que tentam me matar. Mas, gente... Se eu... Oxi. São uns bichinhos lobinhos, né. Eles não fazem nada. Um entrou na minha casa. Vou fechar a porta. Pra ele não sair. Eu vou dar a ração pra ele. Já sei, ó, gente. Bom... Já sei, meus bichinhos. Vocês não sabem que eu tive uma ótima ideia, meus bichinhos. Só dá aqui, lobinho. Lobinho, por favor. Fica aqui, lobinho. Fica aqui, lobinho. Tô com muito medo de fazer isso com você, mas... Olha. Oxi. Sai fora. Para de pular aqui. Ai. Para de pular. Não para de pular. Para de pular. Aí, ó. Agora eu consigo. Ele comeu? Não. Ele não come também. Eita. Acho que ele tá comendo, né, gente. Só acho. Por que não come? Não entendo, gente. Esquece. Ou. É. Sai fora daqui. Ai. Que dor. Nossa. Ele me deu um... Que mistalzinho. Que não presta para nada. Esse bicho não presta para nada. Então, vou... Bater nele. Nossa. Ele é tão fraco assim. E não me deu nada. De só couro. Ele é bom, né? Minhas fominhas tão sumindo. Então, eu não vou me perder tempo. Só com umas... Ok. As fominhas tão subindo muito rápido. Minha fome tá indo muito, muito, muito rápido mesmo. Então, preciso comer alguma coisa pra me equipar. Antes dos bichos me pegarem que nem um doido aqui. Minha doida, né? Eu tô muito doida, né? Agora eu já tô... Vocês já perceberam que eu já tô doida. Só por causa desse jogo, né? Meu Deus do céu. Ok? Vamos comer mais um pouquinho, né? Agora sim, ó. Agora eu tô preparado. Pode vir, monstrinhos. Eu estou preparada. Não vão travar muito o jogo. Senão, ele vai travar também. Eu travo, ele trava e eu travo também. Vou ficar perto da lava. Pra gente derrubar ele. E a carne poder dele não servir muito pra nada. Então, vou deixar ele vir aqui. Parece um zombie pigman. Mas, olha. Tinha um do telhado. Não entendo isso. Ele deixou tochas lá em cima. Obrigado. E cuidado pra não encostar aqui. Porque vou atrair ele pra cá. Olha só, gente. Vou atrair ele pra cá, ó. Vou atrair ele pra cá. E bater nele aqui, ó. E... Pronto! Ai, me deu dano. Ai. Ai, tá me dando muito dano. Queimou tudo ele. Vamos pegar um pouquinho de... Isso sem queimar, né? Minha vida tá acabando. Mas a minha fome tá tranquilinha. Vamos ver se dá pra trocar alguma coisa com ele. Hum, só uma picareta, né? Mas eu não tenho tudo isso. Então, eu não vou deixar... Vou deixar quieto. Agora eu tô com fome. Mas eu não vou comer agora. Porque... É... Todo mundo tá vindo agora, né? Meus bencons. E isso tá piorando minhas coisas. A lava gel é bem quente. Acho que foi uma sorte deixar ela aqui. Porque o zumbi sobe no... O zumbi pigman, né? Porque ele parece mesmo um zumbi pigman. Extrai ele aqui, ó. Não tô conseguindo ver ele. Oxi. Tem que ficar pertinho. Eita. Sai fora. Ai, ele não consegue me ver na grama. Não, sai fora, sai fora, sai fora. Eita, eu vou morrer, gente. Tenho que fugir daqui. White. What? What? Vamos fugir pra aqui, gente. Antes que a gente morra. E perseguir todos os nossos itens maravilhosos. Ai, não. Nada nos pegou ainda. Toma cuidado, gente. Ok, precisamos tomar cuidado aqui. Que nossa vida vai acabar. E... Ai, meu Deus. Como eu sou burro. Ai, meu Deus. Calma, entra aqui logo. Fecha a porta. E... Pega alguma coisa aqui. Ou... Mas eu não quero comer isso agora. Eu vou comer isso daqui. Ok? Vamos comer mais um peço assado. Que tá tudo acabando aqui. Nossa. Vamos esperar nos recuperar, porque a gente tem que se recuperar. Então, vamos guardar o que ainda não presta. E eu queria fazer muito uma plantação, mas eu ainda não sei como se faz isso. Eu tô muito cansado. Sério. Tá quase... Que bom que tá ficando de dia. Nossa. Meus bencos. O que foi aquilo? Tem um na minha porta. Ok. Vamos tacar de ossinho em ossinho. Vamos. Ok. Tá me dando dano. Não vou pegar essa carne podre, porque ela não vai servir pra nada. Praticamente. Mente. Mente. E nós precisamos de alguma carne, porque... O que que é isso? O que que é isso? Acho que é algum bicho se queimando na lava, porque... Eu conheço isso um... Olha, gente. Eu tenho muito cuidado, mas... Tem muito bicho ali. Então, eu vou tomar um pouco de cuidado, então. É... Queria plantar uma plantinha aqui, mas... Pena que não tem nenhuma aqui pra plantar. Uma arvorinha até gostaria de plantar. Eles não podem me ver, então eles não... Eles não podem me ver, então... Ok, listre. É... Vamos conseguir algumas sementinhas. E... Dá pra quebrar com pá pra conseguir a semente. Entendi um pouco. Então, a gente tem uma pá. Que sorte, né, meus bencons? Pás são pra sortudos. E nossa vida tá carregando. É sorte mesmo, né? Muita sorte pra uma pessoa só. E precisamos de... Um tal... Uma pá, né? Uma tal pá. Pra quebrar uma plantinha e conseguir uma sementinha, né? Você sabe que tem... Umas coisas aqui... Dá pra plantar, né? E... Minha fome acaba muito rápido. Isso irrita um pouco o jogo. Porque... É, meus bencons. Isso não funciona. Porque... É, né? Ok. Minha fome tá acabando muito rápido. É... Melhor tomar um pouco de cuidado. Porque... É... É... Eu não tô conseguindo quebrar, mas... Eu não tô conseguindo... Pena que eu não estou conseguindo. É só uma distração mesmo pra você. Vamos ir pra lá, porque... Ai, que dia ótimo. Chegou o dia, gente. Finalmente! Finalmente! Chegou o dia! Vamos quebrar com uma pá? Não acredito. Alguma vai sair semente? Quero muito que saia. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nossa! Tá muito pior do que eu. Quero quebrar a gama da árvore. Eu posso ganhar uma... Ok. Vamos quebrar. Ai, ai, ai. Não tô ganhando nenhuma grama. Isso é muito injusto. É, né, gente? É meio difícil. Eu sou a Peppa Pig, né? Já perceberam porque eu falaram meus beacons, né? Que eu adoro vocês beacons lindos. Vocês são beacons lindos. Que eu como vocês. E vocês são os melhores sabores da internet inteira. É. Vocês são maiores sabores da internet inteira. É estranho falando isso, mas... Até que vocês merecem isso. Eu não achei nenhuma plantação. Isso é muito triste. Pena que... Dá pra explorar um pouquinho o mundo. Então eu não vou ser um burro que não sabe fazer nada, né? Explorar o mundo, né? O mundo como ele é. E tem uma galinha ali lá em cima. Porque eu preciso muito. E muito mesmo. Minha casa fica logo ali. Vê! Uma ovelhinha. Fala sério. Uma ovelha preta. Ah, gostaria de ter muito você, mas... Tenho que sacrificar você um pouco. Eu preciso... Como é que eu vou sacrificar? Um girassol aqui. Nossa! Ter o sacrifique... Nossa, que difícil. Olha, é uma carne de ovelha, pelo menos, né? Pelo menos isso, né? Cadê os cachorros aqui? Não tô vendo nenhum cachorro aqui. Meu Deus, que difícil. Ver um cachorro. Tudo o que... Ok, vamos ver se vai. Por favor, vai. Como está indo? Vai. Ai! Nossa, ele tá me dando muito dano. Olha, mas... Ele é bom, os cachorros aqui. Ele dá pra matar. Um buraco. Não tô vendo minha... A minha casa fica logo ali na lava. Então, dá pra saber, né? Pelo menos isso, né? Meus bencons. E... Vamos voltar pra casa, né? Um pouquinho. Gente, a gente já vai voltar pra casa. E vamos logo. Porque o dia já tá de dia. Por quê? Eu disse isso. E minha barriguinha de pome tá acabando rapidamente. Então, né? Vamos esperar antes de esquentar. Legal. Algum carbono aqui. E... Olo. Oba! Ok. Gente! É... Espera um pouco, gente. Ok, né? Espera um pouco, gente. Esquece. É... Gente, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. E... 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 Tchau, tchau.